Quais dicas você daria hoje, depois que você já fez a prova prática, que você já passou por todo o processo? Porque tem coisas que a gente só consegue perceber, depois que a gente passa por tudo. Não sei se isso aconteceu com você, mas o que você diria? Eu vou fazer prova teórica. Quais são as dicas que você daria para essa pessoa? Na prova teórica, a dica que eu daria é a seguinte. Estudar é a pergunta. Tem que estudar. Tem uma pergunta de pneumonia na criança que sai. Aí você vê que eles tratam de te perguntar. O que eles querem que você saiba dessa pergunta? Então, já você sabe que tem que estudar pneumonia. Não tem que estudar tudo de pneumonia. Sino tem que estudar aquelas coisas que você está vendo, que estão saindo na pergunta de ano por ano de pneumonia. E sempre está atualizado. Tem uma atualização. Porque essa pergunta pode mudar com uma atualização. Assim acontece com todas as outras perguntas que tem saído na revalida. O estudo deve ser focado, como você bem ensina, na pergunta. E de isso, o que eles querem saber? Clasificação, diagnóstico, tratamento. Sempre é a mesma coisa. É por aí que a gente vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.